E olha só, a culinária vai além dos simples atos de cozinhar. É uma paixão que impulsiona sonhos e transforma vidas. Cada vez mais pessoas estão descobrindo no universo gastronômico uma forma de expressar sua criatividade e empreender. A arte de fazer doces, em especial, tem se destacado como setor promissor, conquistando paladares e corações. Com dedicação e talento, chefes e confeteiros encontram nesse tipo de gastronomia um caminho para o sucesso e a realização pessoal transformando simples guloseimas em verdadeiras obras de arte que encantam e deliciam o paladar. É o que vamos conferir a partir de agora no nosso quadro Minha Ideia, Meu Negócio de hoje. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento. Cursos Online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou. Hum! Aquele docinho de dar água na boca e o bolo de noiva para o nordestino falar que é arretado de bom. É o que a Dilvan Lima, biomédico de formação natural da Paraíba e Piauiense de Coração, faz. Mas foi através de um desafio que a trajetória de trabalho se destinou a este segmento. Começou no final da minha graduação, eu sou biomédico de formação, só que eu não exerço mais. E aí eu estava no último período do curso. E aí um colega completou o ano e eu levei brigadeiro. Cada um da sala levou alguma coisa e uma professora provou esse brigadeiro. E ela é de fazer os doces do meu casamento. Aí eu disse, a senhora está louca. Porque eu não tinha experiência, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com doce hoje. Terminei a faculdade e ela me ligou um dia depois do Natal. Eu estava em viagem e aí eu falei, não, bora, eu vou fazer. E aí eu fiquei sabendo que seriam 1.700 doces, era uma festa para 170 convidados. E aqueles convidados, eles tornaram o meu cliente. E eles vieram atrás. E aí foi crescendo, crescendo. A gente começou lá no Ilhotas, depois veio aqui para a Morada do Sol e hoje a gente está aqui. E o Edvan Lima tem mais um diferencial, além desses docinhos maravilhosos. É um bolo especial, tradicional de família. Que bolo é esse, Ed? É o bolo de noivo pernambucano, que ele é patrimônio cultural do Estado. Ele é um bolo feito à base de vinho com frutas. Só que hoje eu fiz a receita da minha família, onde a gente substitui o vinho pela coca, que para mim é maravilhoso. Traz um sabor bem autêntrico. Lá ele é um bolo que não tem recheio. Ele é só com as frutas. Aí tem uma camada de glacé real, que é uma delícia. Ele tem gostinho de infância. E aqui a gente vai servir ele com doce de leite, que o Terezense gosta muito. Aqui eu vou usar um ganache. Aqui eu vou falar do glacé real, só que aí eu vou substituir pelo ganache, para que ele tenha saborizado com limão, ter o mesmo efeito que o glacé. E para o meu paladar ele fica mais saboroso. Muitas das vezes as pessoas estão em um segmento de trabalho e não realizam seus sonhos. Edivan tem uma dica para quem quer montar o seu próprio negócio. Eu tentei o mestrado, eu passei em engenharia biomédica, era em São Paulo. E isso impedia um pouco de eu pegar as encomendas. Até o dia que eu fui pensar o que de fato eu queria. Então, assim, os doces, eu aprendi a gostar. Participar dos sonhos das pessoas. E o conselho que eu dou para as pessoas que querem entrar nesse segmento, comece com o que tem, do jeito que está. Se a gente for esperar a oportunidade aparecer, nada acontece. Então, assim, você precisa começar. Se você tem essa vontade, comece. Nós temos aqui no SEBRAE uma capacitação chamada Começar Bem. É um combo que tem seis módulos e ao final do último módulo, que é a oficina de plano de negócio, o participante recebe duas horas de consultoria específica de plano de negócio. Fora o Começar Bem, nós temos aqui o nosso produto, que é o Concor, o Empratec, que também desperta as características empreendedoras. Quando a gente junta o Empratec e o Começar Bem, certamente esse empreendimento tem tudo para dar certo. No nosso zap específico do treinamento, a gente repassa as informações sobre o Começar Bem, a pessoa se inscreve, não precisa nem vir aqui para se inscrever. Faz tudo pelo WhatsApp e vem para participar das aulas. Com relação ao Empratec, a gente tem aqui uma gestora que cuida do Empratec e ela também pode dar todo esse passo a passo, mas pode ligar aqui para o SEBRAE no nosso zap, que também nós damos as informações e repassa para ela. Bom, e com todos os doces prontos, o bolo pronto, chegou o momento mais que especial, hein? Qual o momento? Experimentar. Vambora? Agora sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.